Saudações pessoas, olha só, vamos fazer esse vídeo hoje para dar algumas dicas de geografia, falar um pouquinho das questões que mais caem, os temas que mais aparecem na prova do Enem, lembrando que falta menos de um mês para a prova de ciências humanas e suas tecnologias, então vamos dar uma olhada em algumas dicas bem interessantes. Primeiro assim, nos últimos 10 anos de provas do Enem, 11,2% das questões que apareceram estão relacionadas a espaço agrário, galera. Agricultura no mundo, agricultura no Brasil, questões fundiárias, conflitos pela posse da terra, então se liguem, a agricultura é um tema certo que vocês vão encontrar na prova desse ano. Um outro tema que cai bastante nesses últimos 10 anos, então 10% das questões, elas versavam sobre as questões ambientais. Então, mudanças climáticas, o aquecimento global, poluição, resíduos, poluição atmosférica, poluição hídrica dos cursos d'água, a questão dos resíduos sólidos urbanos, a discussão sobre a sustentabilidade, então são temas que são bem recorrentes na prova do Enem. E a outra, que cai muito, então algo em torno de 9,2%, é sobre economia, economia mundo e economia brasileira. Então você se liga nesses temas que são bastante importantes, tá? Transportes, então 2,7% das questões que apareceram aí nesses 10 anos estão relacionadas ao transporte, é um tema que pode aparecer, mas a recorrência dele é bem menor, né? A questão da energia também, 3,2% das questões nesses últimos 10 anos. Então se liguem principalmente nesses temas, espaço agrário, questões ambientais e economia mundo. Pessoas, se liguem nessa dica que é a relação do mercado de trabalho, certo? A relação entre o trabalho assalariado, aquele trabalho com carteira assinada, regido pela CLT, aí lembrando da reforma trabalhista, e o trabalho por conta própria, sem carteira. Então essa é uma tendência no mundo inteiro, inclusive no Brasil, de aumentar o número de pessoas autônomas, certo? Sem direitos sociais, sem garantias sociais, como FGTS, né? Férias, décimo terceiro, toda essa discussão relacionada aos direitos sociais que são garantidos no mundo do trabalho. Então a gente tem que lembrar o seguinte, da reforma trabalhista, da uberização, do capitalismo por plataforma, que hoje tudo é um aplicativo, né? Então tu consegue comprar desde comida até solicitar um serviço, transporte, seja lá o que for. Então se ligue bastante nessa discussão do desemprego, tá? E aí lembra daquilo que a gente fala sobre desemprego estrutural e desemprego conjuntural. Desemprego conjuntural é quando tem uma crise na economia, né? E aí os empregadores demitem, as empresas demitem, a economia aquece de novo, volta, né? Contrata como era anteriormente, até às vezes mais, né? Só que agora também tem a discussão do desemprego estrutural. Então quando há uma reforma na atividade produtiva, por exemplo, robôs colocados na linha de montagem, são empregos que desaparecem para sempre. Então essa é uma dica de desemprego estrutural. Então aqui a gente tem uma charge, olha só, que fala sobre essa discussão que a gente estava falando sobre o desemprego, certo? Ou o subemprego, os infoproletários. Então a gente tem uma charge aí que apresenta um entregador, uma bike, né? E olha só, ele não é empregado do restaurante, ele não tira férias, ele não folga no final de semana, ele não tem plano de saúde, ele não vai se aposentar e ele não é empregado de quem encomenda, certo? E ele não é empregado da empresa que faz a comida, né? E ele aluga a bike para trabalhar. Então se liguem bastante nessa discussão da uberização, certo? Dos infoproletários. E essa discussão do subemprego é uma discussão bem importante que talvez apareça na prova desse ano. Então, lembrando lá do início, né? 10% das questões do Enem nesses últimos 10 anos estão relacionadas à questão ambiental, ao meio ambiente. Então vamos lembrar das queimadas que atingiram o Brasil nos últimos anos, principalmente 2019 e 2020. Então a gente tem lá o Cerrado em Chamas, uma notícia aqui, mais de 50 mil focos de queimadas, tá bem? Isso em 2021. Isso causou uma tragédia gigantesca no Pantanal. Talvez caia alguma questão relacionada a esse tema. Por quê? Porque lá no Brasil Central a gente tem aquele clima tropical, propriamente dito, né? Com uma estação seca e outra chuvosa. E a estação seca vai de maio até agosto, setembro. Quando no final da estação seca, o que acontece? As queimadas criminosas, né? Os pecuaristas, os fazendeiros, eles colocam fogo na pastagem para limpar, aspas, né? A pastagem ou para o gado ou para o plantio da soja. Então se ligue nessa discussão sobre as queimadas, cara. Pode aparecer uma questão relacionada à discussão ambiental e aí fazendo uma ênfase, dando uma ênfase nas queimadas que aconteceram no Brasil. Ó, se liga nessa dica que eu acho que essa questão vai aparecer esse ano a prova do Enem, hein? Por quê? Está relacionado com Olimpíadas no Japão, então pode aparecer uma questão relacionada a Olimpíadas, se fosse os horários, então vocês se liguem nessa discussão. E o acidente lá em Fukushima, que completou 10 anos de 2021. Então quando tem essas datas quentes, geralmente aparece em prova, certo? Se ligue nisso, hein? Então aqueles três reatores que derreteram em função daquele maremoto que atingiu a costa japonesa, provocou uma tsunami, acabou atingindo ali aquele complexo termonuclear e três reatores vazaram. E aí já fica uma dica para o final de semana e pega uma pipoca e tal, um filme de 2020, ó. Fukushima, Ameaça Nuclear. É um filme bem interessante aí para vocês se ambientarem, né? Daquele processo que aconteceu há 10 anos atrás e até hoje causa sérios problemas ambientais no litoral japonês, certo? Inclusive com radiação chegando já, encontrada aqui na costa chilena, no Oceano Pacífico. Então se ligue, eu acho que é uma dica bem interessante. E aí pode cair um conteúdo relacionado à geodinâmica interna da Terra, placas tectônicas, cinames, maremotos, ou uma questão relacionada, por exemplo, com a energia termonuclear. Para encerrar essas dicas de questões de geografia na prova do Enem, então olha só, aqui nos nossos vizinhos, no Chile, foi aprovado, foi realizada uma constituinte, uma nova constituinte, então se elegeu uma assembleia para escrever uma nova constituição chilena. E isso aconteceu agora em 2021, maio de 2021, se eu não me engano. Então para suplantar de vez, para enterrar de vez aquela constituinte da época da ditadura do Pinochet, então eram 31 anos, né gente, depois do fim do regime ditatorial no Chile e agora recém, depois daqueles protestos que aconteceram, vocês devem se lembrar, em 2019 a população foi para as ruas protestar porque as condições chilenas sociais estão extremamente precárias, né, e muito em função desse regime que ainda se mantinha presente através da constituição chilena. A educação é privada, a água é privada, a aposentadoria não tinha, a aposentadoria social no Chile, então tinha aquelas aposentadorias privadas, né, as pessoas, os idosos, tendo que trabalhar com mais de 60 anos, porque o que eles recebiam do fundo de pensão não dava para sobreviver. Então eu acho que é uma dica bem legal de vocês darem uma acompanhada nessa discussão sobre os protestos do Chile 2019, a eleição de uma nova constituinte, assembleia constituinte, para elaborar uma constituição e para enterrar de vez, né, o que sobrou, o que restava da ditadura do Pinochet através da constituição que ainda se mantinha em vigor no Chile. Então, galera, essas são algumas dicas importantes aí, vocês se liguem, que esses temas são bem recorrentes e podem aparecer na prova em 2021. Boa prova aí e bons estudos!